E aí, tudo bem? Oi! Você, menina, já tá namorando há algum tempo e ele nem tocou no assunto? Que não entendi, que assunto? Você, rapaz, gosta dela de verdade, mas sente que tá indo rápido demais? Rápido demais, rápido demais, e eu que nem namorada tenho? Você já deu aquela indireta, mas ele finge que não entendeu? Não tô entendendo! Pois é, é isso mesmo, tá na hora de casar! Tá na hora é de namorar! Ah, delícia, delícia, você me mata! Por que que tá todo mundo correndo dessa parada de casamento? A turma quer namorar, quer beijar, até transar! Mas casar que é bom, botar o bambolê no dedo, nada! Um tempo atrás, conversando com uma psicóloga, ela falou que a maior reclamação que ela tem no consultório de mulheres entre 20 e 30 anos é que os homens não sabem se eles querem comprar um videogame ou casar. O que que tá acontecendo com a nossa geração? A gente tá criando uma geração infantilizada, uma geração de adolescentes. Cada vez a adolescência começa mais cedo e acaba mais tarde. Nada é mais insuportável do que a crise da adultolescência. Ô Marcos, esse é o problema do Lu. Mas eu vou falar o segredo dos homens porque eles fogem do casamento. Oh, nem ouse contar! Vou falar um segredo que nunca um homem falou pra mulher. Não, não, Marcos, não fala não, pelo amor de Deus! Vou falar sim, chegou a hora delas ouvirem. Não, não, não conta não! Não conta não, não conta não, não conta não, não conta não! Ele não te pede em casamento porque ele morre de medo! Morre de medo! Morre de medo! Morre de medo! Não, não conta não, não conta não, contou! Você contou, estragou tudo. Medo, medo, medo não é não, é um medinho. Medo sim, medo de não conseguir sustentar você. É, é, é verdade. Medo de você não ser a pessoa certa pra ele ou ele ser a pessoa certa pra você. Medo de você encher o saco dele tanto e a cabeça dele explodir. Isso é verdade, né? Medo de depois do casamento ele ter que trabalhar pra sempre. Trabalhar pra sempre? Não, não, não! Nós homens temos medo de assumir que temos essa fraqueza e que precisamos de ajuda de vocês, mulheres. Pra falar a verdade, eu não tenho medo, eu tenho temor. E é do altíssimo. Mas por outro lado, aquela mesma psicóloga falou pra mim que a maior reclamação dos homens entre 20 e 30 anos é que as mulheres são muito possessivas e sufocantes. Aê, tomou! Ó, ó, esse negócio de possessão não é de Deus, não, não é. Na verdade, eu não sei se elas são sufocantes e possessivas porque os homens não querem nada ou os homens não querem nada porque elas são sufocantes e possessivas. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tostinhos vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Tanto faz, o importante é que as mulheres entendam que os homens precisam de um tempo com seus amigos. Que os homens precisam pensar sem ter que falar pra você o que estão pensando. Resumindo, os homens precisam de espaço. Ó, eu sou diferente, eu não preciso de espaço não. Quanto mais perto, melhor. Além de tudo isso, que fica procrastinando o casamento, o jovem tem aquela sensação, aquela pressão que ele precisa de antes de tudo ter uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, carro, casa, uma boa poupança, crente, líder de ministério e de simar, é lógico. O pior é que essa pressão não vem só deles, a pressão vem dos pais. Os pais preferem que eles tenham namoros de 8, 10 anos do que casarem com 4 anos de namoro, 5, antes de ter acabado a faculdade. São tantas coisas que eles precisam fazer e realizar, que quando chega a hora de casar, eles já passaram de 30, daqui a pouco vão começar a casar com 35, 40 anos. E Marcos, isso aí é alguma indireta, hein? O que precisa estar construído na hora de casar é o homem e a mulher dentro de nós, e não do lado de fora, e não a carreira, e não a profissão. Nós não construímos uma vida pra depois dividi-la com o outro, nós construímos uma vida junto com o outro. Tem uma música famosa que fala mais ou menos assim. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Eu não conheço esse hino. De qual minério é? Nada a ver essa letra, deveria ser mais ou menos assim. Vou te fazer feliz porque eu te amo. O amor não pode ter motivações egoístas. Nós casamos pra dividir a nossa felicidade com o outro, e não pra nos fazer feliz. Tá bom, Marcos, eu já entendi, mas quando eu sei que tá na hora de casar, o que eu preciso ter pra casar? Ó, precisa ter tesão. Hum, pronto, falei. Tesão é muito importante ter. Sem ele, você vira um casal de amigo. Mas ele é importante, mas não é fundamental. Ó, outra coisa, precisa ter grana, bufunfa, din-din. Também é importante ter uma estabilidade financeira. Afinal, quem quer casar tem que sair da casa do papai. Mas não é fundamental. Ó, não esquece não, tem que ter amor. Amar é o princípio de tudo. Pra casar precisa de amor. Mas existe um negócio que você precisa ter, homem ou mulher, antes de casar. É saber que existe um compromisso diante de Deus. Porque pode chegar uma hora que o tesão acabe. Que sua vida financeira vá pro brejo. Ou até que o amor esfrie perante as brigas. Mas sabe o que vai ficar? Vai ficar o compromisso que você fez no altar diante de Deus. O compromisso que você fez pra ele ou pra ela. Quando chegar a hora que você estiver preparado pra assumir esse compromisso, como uma tatuagem no coração que fica pra vida toda. Você vai estar preparado para casar. E aí, galera? Vamos fazer o seguinte. Se você conhece alguém que tá enrolando pra casar, mande o link desse vlog pra ele ou pra ela. Como uma grande direta. Ih, pegadinha do malé, do guguu. Se você recebeu esse link aí direto, é pra você. Se na verdade você ainda nem tem namorado e namorada, aperta joinha ou curtir como protesto. Hum, falar de casamento se a gente não tem nem namorado. Ó, casamento pra mim é igual piscina gelada. O primeiro que pula finge que é gostoso e fica falando. Pode ser feio, pode ser feio. Ah, não vai se empolgar com esse vlog e pedir ela em casamento sem uma data pra casar, hein? Porque mais feio do que namorar muito tempo é ficar noivo eternamente. Não vai se empolgar com essa data. Não vai se empolgar com esse vlog. Legenda Adriana Zanotto